DJ W Top Pega Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tão de deboche, você disse, isso é caô Trinta negativa referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, ela não me acompanhou Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro Mas nunca usou as que eu te dei do camelô Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro Colas pros podres que você mesmo plantou Mais uma vez, mais um do canque Mais uma planta que pega fogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes Um brinde que o pai dá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tão de deboche, você disse, isso é caô Trinta negativa referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, ela não me acompanhou Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro Mas nunca usou as que eu te dei do camelô Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro Colas pros podres que você mesmo plantou Mais uma vez, mais um do canque Mais uma planta que pega fogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes Um brinde que o pai dá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, mais um dos teus Vai! 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 Oh! UUUuuuuh! Desde o jeito abreu! É que nós fumamos back e balão Um beque, bem rapidinho Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho Só subi o degrau, mano, mil grau Tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto De bequim, que me tem domingão no grau Você tá de lindo, tô passando ela pagando pau Sem capa e sorrindo Todo dia a dia de verão pra noite Todo dia a dia de solta a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, vai Todo dia a dia de verão pra noite Todo dia a dia de solta a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy, vai Aqui nós como um beque, bola um beque Bem rapidinho Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho Só subi o degrau, mano, mil grau Tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto De bequim, que me tem domingão no grau Assim tá de lindo, tô passando ela pagando pau Sem capa e sorrindo Todo dia a dia de verão pra noite Todo dia a dia de solta a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy Todo dia a dia de verão pra noite Todo dia a dia de solta a voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boy Da ganda, e logo após é bye da cara dos boy